O presidente do Partido Democrático continua alerta ao Fuença e Cira. La bela usa a mídia social que se trata mal. Assunto é o presidente do Partido Democrático, o engenheiro Mariano Asanami Sabino, ato o lixo em orientação política e a cerimônia tomada de posse e a sucudato, posto administrativo Likissá, município Likissá. Domingo foi na laisneia. O presidente do Partido Democrático, o engenheiro Mariano Asanami Sabino, continua alerta ao militante e ao simpatizante Cira. La bela usa a mídia social que se trata mal. Mas aprende a mídia social que acompanha o processo do mundo de tecnologia. Não é avançado. O que a bela orienta ao Partido Democrático e ao território tomada? La bela envolve a Facebook que se trata mal. La bela envolve a Facebook que se trata mal. La bela civiliza Ema. La bela é a democracia democrática. A tua prática é de né. Moderniza Ema. Mais bem, nem a Ita Rodi Ema fala banacuco com ela. A Ita é a bela fala política e a Nebe. O Luque tem a tia, Buka Uto e depois trata mal, ataca mal, ataca mal. Foi ali a fã, falso, Sira. Tama Lia foi lá e ia para a Tukualia. Não é a Buka Uto, mas a Rússia diz. Não é a Tia, não é a Rata e Escapaz. Eu sei que nem a Saiba Badiu, mas nem a Becara e que isso. Não é ler. Política não é a bela, não é? Nem moderno, não. Digitaliza, não. Com a Lia, Sassan, tecnologia. Com a Lia, modernização. O Insa está competendo na Indonésia. O Insa está competendo na Austrália. O Insa está competendo na América, Inglaterra. Ita é jovem, Sira, para que serviço não é? O Insa, Sira, é capacidade, mais vale serviço não é? Campos de serviço é Timor. Tem que bloquear barbara. A indústria, Sira, tem que ir lá para a Sassan, para a Indonésia, para a Austrália. Lá, hoje, para a Fale, Buka Uto trata mal. A Sanami, Mousateten, PD e a missão BOT, Atu Hakoto foi em Sae, Sira. Label é na fato imune para a situação de conflito em Alaram. Tamba jovem, mas que é a gente transformador. Poderá-la mudança para o desenvolvimento. Então, saíra-me aqui da atual. Hakoto, jovem, Sira, que ataca líder Sira e a Facebook. Sata, líder Sira, que é a geração, foi um lado, a geração continuadora. 10 anos, mas, B, Sae, Fale, geração continuadora, conflito em Alaram. Trata, e aí, trata, e aí, vai ir a Sira, matamos, e da geração, foi um ano, a Fata, trata mal, a Fata, ataca mal. Então, PD e a missão BOT, mas que atuam a Couto, e aí. Dizem, fica, tem a Amasira, e a Fata, e PD e a Sinti, de Andlaco, e PD e a Sinti, de Ruki, 9 companheiros Sira, e aí, mas que PD e a missão BOT. O líder foi ensai, e aí, a Tio, Timor-Leste, atu halo mudança para desenvolvimento de Akliu, precisa, e muito, e a contribuição. Também, a velha usa mídia social que trata malu, mas que busca malu que discute para Timor-Leste, e aí, 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 Obrigado.